A CIDADE NO BRASIL 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 Entrega-se ao franho, tenta dominar Fica-lhe os chapéus E um povo estar aplaudindo de paz E aí vocês viram a cabeça no contrório e aquela acitada sem que dá para tomar fruto Ô chefe, não há nada, não lê Aquela cabeça não pode estar assim Dá-lhe o posto Vano Ô Vano, dá-lhe o posto 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. E que é bom? Agora as tuas! Abra, abra! Abra! Abre! Tocá-me, Tere! Mas é de frente! Para as perdas que há napeçar mal no meu portão! Há para fazer isso! Não, boa, não! Não, não! Não, não, não! É, não, não! É, não, não, não! É, não, 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 não! Volta, no運! Amoram lá! O ajudo, ele vai! Ei! 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 Ai, meu coração! Vai, machucará! Vai, machucará! Olha o chapéu! 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 É a história! Ei! Espere! Espere! Vamos! Vai! 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 Eu quero entrar! Vai! Deixa-me entrar! Aventa rapaz! Faz força! Faz força! Hummm! 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 Ai! Hummm! Fica aí assim! Isso! Vamos ganhar a outra! Ei! Não! Ei! Abre isso! Abre isso! Abre isso! Tchau, tchau! Ei! Vem! Ah! No tipo! Um! Já foi! . . . . . . . . . Agora temos que parar Ó papulhão, vais ter que ir buscar óleo Vais ter que ir buscar óleo Vou ter que ir buscar óleo Eu gosto de deixar a ferramenta no meio Vai, 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 vai O caralho Vou te querer ver Júlias O que é que vai perder esse conforto? Como cada vez Primeiro aqui Estão agoniados Aguante aqui Eu vou ter que ir buscar aí aqui para descer É, mas estou a fazer mais força no Henrique que no Gueste É a hora que eu faço É a hora que eu faço mais de emissíveis de calor Eu vou ter que ir buscar Não vou ter que ir para fora Vamos ter que ir buscar Vamos ter que ir buscar Não vou ter que ir buscar Não vou ter que ir buscar Não vou ter que ir buscar Estou, estou, vou te dar a volta O que é isso? O que é isso? E aí é isso Vai lá dentro, Tânia! Está acabado dentro! Per, per! Calma! 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 Deixa eu te ver! Calma! 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 Deixa, deixa, deixa de ser de mão! É para fora! Para fora! Arma-se a esquerda, amar e claro! É! O que é isso? Vá! Vá! Tenha alguma pequena! Então quem é o teu avô? Fernando. Quem é o Fernando? Fostinho. Fernando o quê? Fostinho, no biscoito. E ele mora onde? No biscoito. Ele mora na casa da... Eu não me entendi a saber a casa. Qual é a freguesia? Onde é que ele mora? Biscoito. É biscoito? E tu também moras no biscoito? Moro. Não, tu não. Enquanto que estás na escola? E és bom aluno ou és mau? E eu sei que és mau, claro. Muito bom! Eu acho que é bom! O que é isso? E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.